Cezinha do Egito aqui na voz. Andando pelos bairros, pelas ruas, viajando pelos municípios, povoados, as pessoas no mesmo pensamento, no mesmo entendimento, na mesma visão. Qual o melhor? Ter um representante, apoiar um Cezinha do Egito ou um político desses que só aparece de 4 em 4 anos para pedir o voto, para enganar, desaparecer ou tentar comprar o seu voto, coisa que você não vai aceitar. Existe uma diferença muito grande de um radialista, um comunicador, que está no reggae, que está na igreja, que está no Miami Freestyle, que vai no samba, vai no pagode, vai no rock, que está no mercado, está nas feiras, está nos bairros, está nas festas. A diferença é muito grande em apoiar um Cezinha do Egito, que é do meio do povo, do lado do povo, de apoiar esses caras aí que só querem aproveitar-se dos votos do povo da cultura, do reggae, do bumbaboy, do Miami Freestyle, do house, do rock, do raga, da dança de rua, do breakdance, da cultura. Então vamos dar uma resposta. Todos unidos, unidos no mesmo propósito, por mais soluções para o nosso Maranhão. Egito neles é a resposta para eles. Vamos caminhar juntos. Um abraço, tudo de bom.